Pra Ceará Mirim, Ciro já tá aí na agulha, o que aconteceu na casa do agropecuarista Tone Lisboa. Ciro, bota aí, Ciro, o que aconteceu lá em Pipa. Pronto, aí o cara tem uma casa com propriedade privada, o pessoal entrou, né? Não, o pessoal não entrou não, isso aí tá na frente da casa dele. Calma, mas Ciro, Ciro tem aí a parte de dentro, Ciro? Vai, 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 tem aí, olha aí, o pessoal, aí tem, mas não é só essa parte, não tem fotos também. Aí já é a parte de dentro da casa. É, já é a casa, dentro da casa, o pessoal ocupou essa casa, tá aí, ó. Ali, quem tá deitado ali não é o proprietário não, ali é o invasor. E pelo decreto da governadora Fátima Bezerra, esse rapaz só pode ser saído aí se Raimundo Alves autorizar. Não é só o juiz lá da comarca não, tem várias fotos aí. Peraí, isso aí é uma pessoa que entrou na casa? Não, tem várias, tem outra ali, ó, tem outra ali, são várias, foi uma ocupação que fizeram na casa. Tá, tá fechado e ocuparam. E agora, como é que vai se retornar essa propriedade privada? E o Estado tem um ponto preocupante, viu? Na área de Pipa tem ainda um ponto que é questão realmente de vida ou morte. Literalmente de vida ou morte. Pipa é uma região em que o tal do Estado Paralelo é o único, praticamente, que funciona. É o único nominante. Eu tenho um amigo que precisou deixar Pipa, moveu um processo na justiça e disse, eu não vou nem pisar, eu não vou nem, eu não quero nem saber, não quero nem que saiba onde eu moro. Porque simplesmente um belo dia ele chegou no terreno que ele tinha, o terreno estava ocupado, construído, funcionando uma pousada da facção. E o cara disse, perdeu, você não tem o que ver aqui. E ele disse, Dinarte, eu não ia, eu não ia brigar com uma pessoa dessa, eu fiz o que ele disse, eu saí. E se você for a Pipa?